Espaço aberto, olha, é uma dica pra você, principalmente as empresas que precisam de um local assim, agradável, num preço muito bom, bem localizado, com toda a infraestrutura, Eliana, o espaço realmente é privilegiado. Muito bonito e super bem decorado. Bem decorado e é novo, então você pode aproveitar esse espaço, vamos lá, pra empresas fazerem confraternizações, eventos, treinamento, lançamento de produtos, cursos, realmente o pessoal tem gostado bastante dessa nossa sistemática de atendimento. Olha, gente, eles têm dois andares aqui, muito legais, são capacidade pra 150 pessoas sentadas, num evento sentado ou até 250 pessoas pra um coquetel. Não, até 200 pessoas pra um coquetel, realmente fica bem agradável. Agora, olha, é um espaço que pode ser pra um casamento, de repente pra uma festa pessoal, mas as empresas gostam muito, sabe por quê? Porque de repente esse negócio de loucar a sala em hotel acaba ficando caro às vezes, não é, Eliana? Fica, fica caro e não tem o mesmo conforto e nem a mesma beleza também, é gostoso trabalhar num ambiente bonito, né? Agradável, gostoso. E me diga uma coisa, serviço de buffet, como é que é? Ah, então, nós temos o seguinte sistema, você pode trazer o seu buffet se você tiver alguém que você gosta, ou então nós temos o nosso próprio serviço de buffet com toda a estrutura, café da manhã, almoço, jantar... Jantar, o que precisar. O que precisar. O espaço é lindo, vale a pena você conhecer e o preço é convidativo. Portanto, Avenida Paes de Barros, 3381 e o telefone pra gente, Eliana? 6168 1432. Espaço aberto, olha, de braços abertos pra receber você ou sua empresa. Corre pra cá.